Star Wars Outlaws não teve o lançamento que nós estávamos esperando, né? O jogo, infelizmente, veio recheado de problemas. Tivemos problemas durante as nossas transmissões, tanto que eu parei de jogar o game. E hoje ele recebe a sua maior atualização até então. Segundo o que eu ouvi, mudou completamente o jogo, mas eu não sei se ficou bom, não sei qual é que é, eu não testei ainda. Vou instalar de novo, porém, a Ubisoft soltou um vídeo falando quais as mudanças mais significativas, né? E, caras, é aquilo que eu sempre falo, poderia ter esperado um pouquinho mais, né? Poxa vida, cara, o game tinha tudo pra ser muito, muito bem recebido, mas por conta dos problemas que ele teve, não. Será que com essa alteração, com essas mudanças, inclusive no gameplay, que pra mim mais parecia um Assassin's Creed em outro formato, porque era tudo furtivo que a gente tinha que fazer? Pô, tô ali com a pistola, por que eu não... tinha que ser tudo furtivo? Cara, parece que mudaram muito o game. Vamos ver quais são essas mudanças, se melhorou muito. Mas antes, se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga. A Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e, geralmente, acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho pra investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha pra poder tomar um sorvete, levar a sogra pra passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Então é isso aí, vamos lá. É incrível ver a resposta e a criação desde o lançamento de Star Wars Outlaws. Sua passão e feedback não foi notificada pela equipe. E estamos animados para trazer a nossa próxima update de título. O que nós aprendemos de vocês é que o que precisamos de focar foi a escolha, a capacidade de escolha e com o que os tools, mas também mais 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 mais. O update também inclui o story pack wildcard, e nós estamos muito ansioso para vocês a experimentar a brand-new adventure com K, Nd5, Nix. Boa, isso aqui é muito bom, que é o que muita gente reclamou no início, né? E que eu também, depois de jogar um bom tempo a mais, né, junto de vocês aqui, estava percebendo. Lembra que eu falei que ele mais parecia um Assassin's Creed, né? Pois é, porque muitas missões obrigavam você a ser furtivo. Cara, eu não quero ser furtivo. Eu sou uma vigarista com uma pistola blaster na mão. Eu quero descer bala em todo mundo, cara. Para não falar pistola em todo mundo. A bala em todo mundo, né? Estou ali com a pistola na mão. Mas o que acontece? Por algum motivo de escolha que eu não sei quem teve essa ideia, colocaram uma porrada de missão furtiva e o jogo todo era mais isso do que missões de realmente ali, né, tá, atirando. Agora, percebem que eles falaram muito sobre escolha. Você vai escolher como abordar as missões, né? Você não vai ser obrigado a fazer ali tudo na base da furtividade como era antes. Não faz sentido. Não para esse game, saca? Então, agora, eles estão dando a oportunidade de você escolher como você quer fazer essas missões, que antes eram obrigatórias furtivamente. Ó, não tínhamos esse lance de você trocar de câmera. Olha aí, cara, tá vendo? Ó, não tínhamos esse lance de você trocar de câmera. Era só uma câmera para tiro. Agora você pode mudar, velho. Isso é o básico, tá ligado? Existem, obviamente, furtividade para quem quiser manter a furtividade. E eles aprimoraram ela também, melhorando o feedback, pelo que eu estou lendo, né, lá, da detecção dos inimigos. Vamos ver. Ó, agora, quando você está ali em cover, pelo que eu estou vendo, né, você pode levantar a mão, tipo Uncharted, e atirar nos inimigos sem precisar, né, realmente colocar o corpo à vista. E aí Vou fazer algumas mudanças para cobrar, tornando-se mais confortável e mais prestando por tweakendo o controle e câmera. Para a combate, nós introduzimos mais elementos de habilidade. Airem é muito mais rewarding agora, então há uma diferença entre hip-firing e aiming atras. E também temos também mais de punir quando você atende em peças de inimigos, particularmente, de body parts. E isso inclui o aumento de novos pontos que vão gerar um grande efeito quando você atende. Eles adicionaram ponto fraco nos inimigos, tá vendo? Que ela tirou na bolsa e a bolsa explodiu. Olha aí, cara, agora você pode fazer várias outras quando você tá usando, né, arma de duas mãos, você agora, né, tem mais ações no mapa que não vão precisar tirá-la do corpo. Você vai continuar com ela utilizando, olha lá, olha lá, você pode carregar as armas de duas mãos. Vocês estão percebendo que tudo o que eles fizeram foi com o feedback da comunidade? Tudo o que eles estão falando, o que estão fazendo, é mediante o que a comunidade falou. Tá vendo, galera? Tem que falar quando você não gosta, velho. Muita gente fica cabreiro falando que a galera tá hateando o jogo, tem até os casos que é verdade mesmo, que acha pelo em ovo, tá ligado? Mas tem coisas, cara, que realmente fazem sentido e você tem que falar, você tem que expor, você tem que ir nas redes sociais, você tem que marcar o arroba dos caras. Porque olha aí, mano, aparentemente eu não posso dar certeza porque eu não joguei, eu tô vendo o que eles estão falando. Vou instalar e vou jogar ao vivo com vocês pra gente ter um feedback genuíno disso. Mas pelo que eles estão falando, eles melhoraram muita coisa, cara, graças à galera que falou. Tem que falar, cara, tem que falar. Ó, ó o que ela vai falar agora, feedback sobre a IA, porque a IA dos inimigos é muito burra. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos lá. Pô, espero que sim. Como é que é? Peraí, em primeiro lugar, ajustamos a abertura da lente. Para que podemos... Ah, mano, aumentou a nitidez dos objetos que ficam distantes da gente que antes era algo mais borrado. O ruim, mano, é que tem que fazer isso na prática, galera, porque aqui no vídeo deles tem uma compressão demoníaca, tá ligado? Tipo, o bagulho tá em 1080p, fora a compressão, então tá tudo quadriculado, tá horrível isso aqui, não dá pra gente ter uma noção. Mas quem estiver com o jogo, já instala pra ver a diferença. Eu vou fazer isso, entendeu? Mas eles estão dizendo que, ó... Que a lente vai mostrar as coisas mais nítidas agora. Então eles mexeram também no gráfico, no visual, na câmera do jogo. Ah, lente cinematográfica, olha aí, cara. Você pode alternar... Olha lá, ó... Tá vendo, ó? Uma lente mais próxima ou mais distante. Olha lá. Aumentar a visibilidade das luzes. Ó. Tá ruim o vídeo, tá bem... Eles deveriam ter soltado isso aqui em 4K, mancada, mano. Será que não soltaram, mano? Eu tô vendo no lugar errado. Pera aí. Não, eles soltaram em 1080p mesmo, caras. Mas cadê? Vamos ver aqui de novo. Pera aí. Ó, mas agora eu tô vendo direto do canal da Ubisoft. Eu tava vendo um vídeo... É... Duas vezes comprimido por conta que era um vídeo da IGN. Eles pegaram esse aqui e uparam lá, entendeu? Aqui dá pra ver melhor. Bem... Mesmo que em 1080, dá pra ver melhor a nitidez que eles falam, ó. Aqui, ó, o lance da câmera, né? Que agora você consegue deixar, ó, mais distante. Olha isso, cara. Ó, presta atenção. Aqui, ó, eles aumentaram as luzes à distância pra serem mais perceptivas. Tá vendo que tá tudo apagado? Só que quando passa a lente agora pra nova versão... Olha a quantidade de luz que aparece lá, coisas que não víamos antes. Detalhes. Pra quem não curte ou pra quem não liga, vai mudar nada. Mas pra quem presta muita atenção em detalhes dentro do game... Olha lá, ó, tá vendo, ó? Ó, completamente iluminar as luzinhas, tão vendo os pontos? Bom, vamos ver isso na prática, né? Eles colocaram mais animações nos personagens NPCs. Olha esse cara duro aqui, ó. Agora, pô... Agora o boneco... Tá num... Ok, continua indo mesmo o bonecão aqui, né? Com poucos detalhes no rosto e tal. Mas eles estão falando da animação, né? Então, ok. Quanto à animação do boneco, né? Nós temos um boneco mais... Né? Flexível, se mexendo, fazendo movimentos mais naturais do que um cara parado que só fica fazendo coisas, né? Assim, pá, pá. Olha ali. Eu realmente vejo isso nas escenas diálogos que agora são muito mais imersivas. Para aqueles que vêm o pack de história de wildcard, vocês vão ter que experimentar uma nova aventura com K, ND5 e Nix. Como vocês estão escolhidos para infiltrar... Isso aqui, galera, é um pack de história novo que chegou ao game. Provavelmente é gratuito pra todos, né? E é só instalar a atualização e sair jogando, tá ligado? É uma história nova. De cartas. Ó, e eles colocaram um monte de outras coisas. Nova animação de morte. FPS do Xbox, é isso? Deixa eu ver. É, a mudança manual, né? De lado. Novos contratos. Novas animações. Melhoria no terreno. Melhoria do FPS do Xbox Series S. Olha aí. Cara, é bastante coisa. Correções de bugs. Cara, eu tô muito... Cara, eu tenho muita vontade de voltar pro game, tá ligado? Eu joguei poucas horas com vocês, né? Aqui no canal. E... Ó, até a explosão deu uma melhoradinha, cara. Lembra que... Olha lá. Melhoraram mesmo. Volta. Aí, cara. Tá vendo, mano? Vocês se lembram que uma das minhas reclamações na preview que eu fiz, né? Eu tinha jogado ali algumas horinhas do game e tal, pra ver como é que é. E fiz uma preview pra vocês. Inclusive, eu achei que ia ser maravilhoso o game, porque a preview tava linda. E aí, quando eu fui jogar, tava tudo zoado, com bugs e problemas. Mas uma coisa que eu notei desde a preview e que eu comentei com vocês era as explosões, que estavam muito falsas. Eles melhoraram a animação da explosão, cara. Pô, finalmente, pô. Então, assim. Eu vou instalar esse jogo de novo, tá? Eu vou instalar esse game novamente. Eu quero ver como que está esse jogo, né? Agora. E a gente vai fazer isso durante essa semana. Vamos fazer algumas lives pra poder ver. Tentar avançar na história. Brincar um pouco. Eu me lembro um pouco das primeiras missões, que eram obrigatoriamente furtivas. Quero tentar fazer na porradaria, no tiroteio, pra todo quanto é lado. Pra ver se realmente vai mudar, né? Se realmente é a escolha do jogador, como eles colocaram aqui. E vamos ver, cara. É aquilo. Esse jogo, ele tinha tudo pra ser o ápice do ápice. Infelizmente, não foi. Eu acho. Eu acho não, né? Eu acho que agora ficou... Acho não. Eu tenho certeza que agora ficou... Olha lá, mano. Não tinha nem isso. Agora a gente consegue. Eu tenho certeza que esse jogo foi lançado antes do tempo. Manja. Tinha bugs ali. Tá na live, tá, galera? Quem quiser assistir, fica à vontade. Tá na live. Tinha bugs ali que nós pegamos. Que realmente eram bizarros. NPCs todos enterrados pela metade do corpo na terra. NPCs que desapareciam e apareciam na sua frente e tropavam do nada. As animações de ataque. Uma das coisas que eu mais quero ver são as animações melee, corpo a corpo. Porque não tinha impacto nenhum. E os inimigos... Quando ela pegava os inimigos pra bater neles e deitá-los e, enfim, né? Matá-los furtivamente e tal. Mano, a cabeça do inimigo tava aqui. A mão dela pegando ele tava aqui. Então tinha muito problema. Eu tô curioso. Eu acredito, sim, que as empresas podem mudar completamente o jogo depois do lançamento. A gente viu muitos exemplos. O maior deles, eu acho que é o Cyberpunk. Mas teve No Man's Sky, teve uma porrada de jogo que lançou de um jeito e depois teve a sua redenção. Será que Star Wars Outlaws será um desses? Um desses games que daqui a algum tempo, né? A gente vai poder falar, caramba, esse jogo realmente virou outra coisa. Será? Eu não sei. Mas eu prometo pra vocês que a gente vai começar esses testes ainda essa semana. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você já testou, comenta, por favor. Calil, eu já testei. Melhorou muito mesmo. Ou piorou muito mesmo. Ou trouxe mais problemas. Eu gostaria realmente de ter o feedback de vocês que testaram esse update. Daqui a alguns dias, vocês terão o meu feedback mediante aquilo que eu joguei e agora joguei de novo. E a gente vai conversar mais de perto, principalmente ao vivo. Que eu acho que é a melhor maneira de fazer isso aqui, sem corte nenhum de câmera, testando tudo, vendo as coisas rolar. Beleza? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.